Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Raquel Luzardo, sou fonoaudióloga e hoje a gente vai falar sobre dicas que aumentem o vocabulário das crianças, tá bom? Então, a primeira dica é a gente conversar com as crianças, é a gente falar com elas. Então, vale conversar na hora do banho, vale conversar na hora que tá no carro, indo pra algum lugar. Então, assim, conversem. A conversa estimula muito o vocabulário. A nossa dica número dois são livros. Contar a história. O livro aumenta o vocabulário porque ele tem um repertório rico e estimula muito as crianças, mesmo aquelas que não sabem ler, por conta das imagens. Então, apesar da criança não ler ainda, ela observa as imagens e, com um adulto fazendo a mediação, enriquece também o vocabulário e estimula a conversa. Uma outra dica que eu gosto bastante são as rimas, né? Brincar de rimar. A rima estimula o vocabulário porque você pensa em novas palavras, mas, além disso, estimula também a observação do traço de sonoridade, de perceber a sonoridade das palavras. Isso também é bacana, né? Como que a gente pode brincar, então, de rimar? A gente pode perguntar pra criança uma palavra que combina com sapato. Uma palavra que combina com, né? E aí, a criança pode tentar pensar. Ou então, pra facilitar um pouquinho e ela se familiarizar com a brincadeira, é você dar três palavras e perguntar qual que é a diferente, qual que não combina. Por exemplo, cola, bola, pato. Qual que não combina? Então, a criança já consegue pensar aí na rima e nessa sonoridade das palavras e aumenta o vocabulário também porque você tá dando palavras aí diferentes pra ela. Uma outra dica bacana é usar sinônimos, né? Então, assim, não usar sempre as mesmas palavras e procurar trazer palavras novas pra criança usando sinônimos. Então, por exemplo, em vez de falar que ele é educado, fala que ele é gentil. Então, aí você já aumenta o repertório das crianças usando o sinônimo. E a última dica, que é mais pra gente prestar atenção, porque às vezes a gente faz isso no dia a dia e com as crianças não é bacana, é não usar palavras generalistas. Às vezes a gente fala aí pega aquela coisa que tá em cima da mesa, aí deixa eu coisar aqui e eu já termino. Então, assim, coisa, troço, treco, não é legal usar com as crianças. Então, é melhor usar o nome mesmo do objeto e da ação pra enriquecer também o vocabulário dos pequenos. Era isso que eu tinha que contar pra vocês hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!